Meu pensamento viaja Em busca de encontrar Amigo Amiga Quando viajo por terra Me sinto mais seguro Em terras de beira-mar Amigo Amiga Procuro Meu coração é deserto Em busca de encontrar Amigo, amiga ou um rio E quem sabe Um braço de mar Nas terras de beira-rio Eu sei Me sinto seguro Em todo o rio Me lanço De todo o cais Me afasto Molho cidades e campos Em busca de encontrar Caminho de outro rio Que me leve no rumo do mar Mas falta amigo Amiga 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu coração é dizer Amigo, amiga, minha ponte Como te encontrar Amigo, amiga, o rio E quem sabe um braço de mar Meu pensamento viaja Meu coração é dizer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah 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 ah